Com as últimas alterações da Lei de Nacionalidade Portuguesa, o processo de cidadania para netos de portugueses foi muito beneficiado. Depois da alteração de maio de 2022, os netos de português podem solicitar sua cidadania de forma direta, ou seja, sem a necessidade de o progenitor ser o primeiro a iniciar o processo. Também não existe mais a necessidade de comprovar algum vínculo com Portugal. Bom, é claro que isso torna todo o processo ainda mais interessante. Além de não existir a necessidade de apresentar conta bancária, NIF, equivalente ao nosso CPF para os portugueses, e frequentes visitas à comunidade portuguesa, não há mais motivo para esperar que seu ascendente mais próximo tenha cidadania para que você possa pleitear a sua. Contudo, ainda é esperado que você cumpra uma lista de requisitos, sendo eles 1. Ter filiação com o português, ou seja, descender de um avô ou avó portuguesa. 2. Não possuir condenação criminal de três ou mais anos de prisão, com sentença transitada em julgado. 3. Não ser suspeito de ligação a atos terroristas que possam representar perigo à comunidade portuguesa. 4. Possuir vínculo com a comunidade portuguesa nacional. Felizmente para nós brasileiros esse vínculo é comprovado pelo domínio da língua portuguesa. Toda essa facilitação do processo de cidadania portuguesa veio com as alterações mais recentes na legislação. Assim, por conta dessas mudanças, os documentos que netos de portugueses precisam apresentar são 1. Acento de nascimento do ascendente português, com averbação de casamento. 2. Certidão de óbito do ascendente português de inteiro teor digitada. 3. Certidão de nascimento do filho do português, reprográfica e digitada. 4. Certidão de nascimento do requerente, ou seja, do neto, reprográfica e digitada. 5. Certidão de antecedentes criminais do requerente, de todos os países onde residiu. 6. Documento de identificação do requerente. E um detalhe que não se pode esquecer é que todos esses documentos precisam estar apostilados. A apostila é um certificado de autenticidade emitido por países signatários da Convenção de AIA, que é aposto em um documento público para testar sua origem. Isso é feito no próprio cartório. Ao conseguir a dupla cidadania, você pode usufruir dos mesmos direitos de um cidadão europeu, sendo eles maior facilidade na imigração para Portugal e outros países da Europa. Confere uma proteção burocrática e diplomática a mais ao proprietário do passaporte português. Esse passaporte facilita a entrada em outros países como Estados Unidos, Canadá, Emirados Árabes, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Nesses países você não terá que apresentar nenhum visto na entrada, pois o passaporte europeu já é suficiente. Não é necessário ter vistos especiais para entrar e viver no continente europeu ou ainda estudar por lá. Garante o direito ao voto e de fazer concursos públicos em Portugal. Viabiliza o acesso à justiça europeia. Facilita a busca por empregos e a abertura de empresas em Portugal e na Europa, de modo geral. Depois de ver tantos benefícios, você ficou animado? Talvez você esteja se perguntando, quanto tempo leva o processo para tirar a cidadania portuguesa? Os prazos oficiais dados pelo próprio governo português são Para os adultos, normalmente o processo dura entre 24 a 29 meses, considerando que não existam erros na sua pasta e todos os documentos estejam corretos. Já para filhos menores de portugueses, por serem tratados com prioridade para o Estado português, o tempo para o processo pode durar de 2 a 4 meses. Para os filhos maiores de idade, os pedidos duram cerca de 6 a 12 meses. Tenha em mente que esses prazos podem sofrer alterações, tanto positivas quanto negativas. Mas, em geral, o tempo médio para tirar a cidadania portuguesa é de 2 a 3 anos se você entregar o processo no consulado. 1 a 2 anos se você entregar o processo na CRC, ou seja, na Conservatória do Registro Central, em Portugal. Isso pode ser feito até mesmo pelo correio. Para ter uma estimativa mais precisa, do tempo que o seu processo pode levar, você pode consultar o site do consulado ou da conservatória. Ambos os órgãos disponibilizam ferramentas que permitem consultar o tempo médio de espera para análise de processos. Ou pode enviar um e-mail ou ligar para o consulado ou a CRC para obter informações sobre o tempo de espera para análise de processos. Veja agora algumas dicas para agilizar o processo. Certifique-se de ter todos os documentos necessários antes de iniciar o processo. Preencha os formulários com atenção e cuidado para evitar erros. Acompanhe o andamento do seu processo online ou através do consulado ou da CRC para ver se caiu em exigência. Apesar de todo o trabalho que dá para tirar a cidadania portuguesa, os benefícios compensam. Só de pensar em ter uma melhor qualidade de vida com maior segurança e acesso à educação e serviço de saúde pública de qualidade, já seriam razões suficientes para a maioria das pessoas. Além disso, hoje, o passaporte português está entre os cinco melhores do mundo, garantindo acesso livre a diversos países do globo. Se você está pensando em partir para essa jornada, comente para nós aqui no canal Epic Mix, que teremos prazer em te ajudar. Na descrição do vídeo você encontrará algumas informações importantes para te auxiliar neste processo.